Checo, vem cá. Fala para o Leora o que você está fazendo. Eu estou bebendo Guaraná! Checo... Está muito bom! Você acha para o Leora onde está o mar? Cadê o mar? Vão! 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 É vôo! Vamos lá! Vão! Vamos lá! Está bem muito bom quando vamos ver o mar. Vamos ver o Mar. Vamos ver o Mar. Vão, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o Mar. Vamos ver as coisas que são as Mar. Vamos ver o Mar. Vamos ver as Mar. E agora vamos ver o tio, o senhor, o senhor doce e o senhor, o senhor e o senhor doce e o senhor, no mas. Ok, vamos ver o microfone.